E aí, o que é isso? Mano, eu preciso tomar um chá, viu? Muita luta aí, esperem aí que eu já volto. Aí o bicho coloquei. Carinho do último outro. E aí, Stacks? Calma, galera. Tá me escutando aí, Eltyn? Tá vendo que tu tá escutando aí, né? É o Tim? Oi? Tá, beleza. E aí, chefe? Oi, Eltyn. Nossa, quebrou muito aqui na praça, família. E aí, chefe? Olha o Lirão, Eltyn, malandro. Mano, o cara tá trolando, não tá? E aí, chefe? Caralho, que triste. Quanto você tá, chefinho? Triste, irmão, triste. Mano, me busca aqui, eu tô perto do Banco Central, aqui na placa do DUSH. Quer uma carona? Não precisa não, irmão. Obrigado, o cara tá vindo aí. Valeu, boa semana. Valeu. E aí, chefe? Esse cara tá drolando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.